Não me junte de hotel, eu peguei uma promoção, hein? Olha, até estranhei, 60 dólares de todos com café da manhã, meu... Sou sempre eu que escolho os hotéis, porque eu já tenho habilidade nisso. A gente vai ver isso agora. Pois é, mas agora vamos ver como é que é o produto, como é que... Tá, não me junte. Se você está falando isso, quer dizer que alguma coisa eu já tenho. Eu acho que vai ser pior do que do Panamá. Não, aqui é assim, ó. Não, do Panamá é ótimo. 60 reais... Dólares. 60 dólares a 5 dá 300 reais. 1,4 dá mais ou menos 80 reais. Pra dormir, café da manhã, wi-fi, piscina... Piscina? Vai ser um tanque. A gente vai ter que pegar os órgãos. Vai ser um índio. Não, não pode. Ai, 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 ai. É que está bem promoção, gente. Está bem promoção. Por algum motivo da informação, né? Estava bem avaliado. Estava bem avaliado. Olha o Max Rose. Como sabe que não é aqueles atéis lá que vivem voltando no clube? Não se observar e tem 20 dólares. Eu não sei. Não é AirBnB. Quantos minutos? Dois minutos? Banheira conjugada. Aqueles juntos. Onde diabos clientes estão se metendo? Os fundos de um lugar onde traficam órgãos. Tem no meio de um ferro velho, ó. Olha que ótimo. Tem uma Burlington. Olha uma Beth Beth Dion. Sim. Aqui, ó. Aqui tem um mall. Os fundos. Os fundos do mall. Mas é perto do mall. O problema é o teu GPS. Não é o meu hotel. Olha ali, ó. Está ali ele, ó. Está ali ele. Não, na medida em que é isso. O Tony ali? O Tony. Tony Steakhouse. É isso aí, é isso aí. Uau. Está lindo. Para onde? É um hotel ou um motel? É, tenho que dar essa dúvida. Meu, pai eterno. Isso aqui é um motel. Bates Motel. Tony Motel. Bates Motel. Dá o trabalho para ver as fotos, né? Eu vi o lado externo, Leonardo. Tu achou isso, então, uma coisa que dá para uma família sentar? Eu não vou dormir olhando para o lado externo, Leonardo. Está tudo que é beleza, né? Desde que for no Diego do Leonardo, eu me sinto melhor. Está ótimo. Agora, se for no primeiro lá, não é ponto. Ali, ó. Ali a entrada. Viu? Também entra pelos fundos, aí ficam me julgando. Não, a gente é melhor mostrar, né? Não, não. Está ótimo. Olha só. A frente engana. Se eu ir para pior, isso aqui parece ser um poço. Gente, nenhum hotel vai ser pior do que as que a gente fica no Uruguai. Ah, isso é verdade. A comida compensa. É. As botas lá fora. Uau. Olha, temos a piscina aqui, viu? Lembra aquele primeiro quarto que nós ficamos? Lembra antes de nós ter o apartamento? No... Sim, eu me lembro. Eu me lembro exatamente o qual. Ah, ele vai ver se tem uma bíblia para ver se tem dinheiro dentro. Não. Aqui, então, o quarto. Falem mal. Falem mal. Falem. Realmente está bom. Desde que tronco é porco. No lado da piscina, a gente vai cuidar mesmo. Vamos ver a limpeza do banheiro. Pegadinho. 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 Tem a máquina ali. Super ok, viu? É. Não foi tão bom. Olha só. Olha. Com óleo aqui limpinho. Não é sempre que tem isso aqui. Não é sujo. É uma mancha da coisa aqui. Olha. Está bem ok. Tem até esse ambiente, né? Tem coisa aqui. É. Não temos nem em casa isso. Uau. Que chique. Hum. Meu senhor, somente uma vez eu me enganei. E quando? Uma vez que pensei em estar enganado. Uma coisa que nos chamou atenção logo de cara foi como tem construções com tijolinho. Aqui é inglês, né? O estado da Georgia era da Inglaterra, diferente da Flórida que era da Espanha. Outra vizinha, a Louisiana, era da França. E aqui então tem, ó, influência inglesa com os tijolinhos. Bonito aqui. Que bonitinho. Hum. Olha que pracinha mais linda. Um lugar lindo. Um. Um. E aí Essa casa então se chama Green Mildred House e ela foi construída por volta de 1850 e ela é uma das principais casas do sul dos Estados Unidos para uma arquitetura neo-gótica e ela também pertence à igreja que fica aqui do lado que se chama St. John's Episcopal Church e no ano de 1864, na Guerra Civil dos Estados Unidos, essa casa então foi capturada pelos americanos e Sherman, que era um general do lado americano, ocupou então essa casa e usou como uma base para fazer batalhas, para planejar batalhas e planos de guerra para atacar os confederados. Por acaso alguém conhece este lugar? Aqui era o banco onde foi filmado o Forrest Gump, onde ele ficava sentado. Hoje em dia tiraram o banco e colocaram no museu aqui da cidade, mas foi aqui que foi filmado. Pode ver a cena lá que tem essa estátua lá atrás. Eu vi em 94? Em 94 lançou, mas agora é em 93. É um dos meus filmes preferidos, adoro. É muito legal. Tá, vamos ver a cidade mais... Cidade? Vamos ver a casa mais assombrada e savana, para cá. Savana é conhecida por ser uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos. E a mais arborizada dessa cidade. Mais arborizada? Olha, pode ser, acredito, porque é lindíssima, tem muitas praças. E hoje à noite nós vamos ir num restaurante que é The Pirate's House, a casa do pirata. Que tem história de pirata e que também dizem que é super assombrado. Uma das casas mais assombradas. Conta aí, Léo. Aqui teve duas pessoas que se cometeram ao suicídio. E falaram também que é uma das top 8 localizações mais assombradas dos Estados Unidos. Foi elegido em 2013. Eleita. Eleita. Eu passei por algo aqui que eles três passaram direto, acho que eles nem conhecem. Isso aqui, ó. Quando eu vim em 94, aqui tinha essas caixas aí para vender jornal. Tem um jornal ali dentro, tu colocava a moedinha, ele abria. E aí ele abria com todos os jornais dentro, tipo isso aqui, ó. E aí tu pegava um. Eles confiavam que as pessoas fossem pegar um jornal. Abria assim, ó. Puxa aqui. Hoje em dia isso aqui é propaganda só, né? Mas abria assim e tinha todos os jornais dentro. Sabia, Léo? O que? Antigamente eles vendiam jornal assim, aqui. Uma coisa que eu achei curiosa é que as poças d'água são limpas. Todas as poças d'água que nós encontramos aqui são limpas. Olha esse basalto aqui, ó. Isso aqui não é basalto. Como não? Claro que não. Não é basalto. Basalto é uma pedra, né? Mas nem todas as pedras são basaltas. Meu Deus, pratenses, me digam se isso aqui é basalto. Claro que isso aqui não é basalto. É o que então? Não sei que pedra é. Basalto é uma coisa certa. Cama aqui. É. Olha, mais uma evidência que ele bateu a cabeça. O Léo disse que ele bateu a cabeça, que ele só tá falando merda ultimamente. Olha, já tem informação, ele já deu pras pessoas ali. Olha, acabou de chegar na cidade e já perguntaram informação pra ele. Já deu a informação. Certa. Certa. Que tu acha, né? Imagina que pode estacionar na faixa amarela. A gente vai postar no vermelho. Não pode, né? Tá, esse estado aqui comemora os confederados. Então, em 2020, picharam ela, arruparam um pedaço dela, mas depois restauraram. Lembrando que... E, obviamente, é o último lado. A gente fez isso daqui, mas é o último lado. Como assim? Não, ficava pichado. É esse lado aqui. Ah, olha ali, ó. Ali dá pra ver, ó. Que tava pichado. Ah, dá pra ver. A lei justice. Então, relembrando que no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a história dos confederados. O Léo contou um pouquinho da história, mas eles queriam defender a escravidão. O norte era contra, o sul era a favor. E os confederados, então, queriam defender pra que continuasse a escravidão nos Estados Unidos. Como é que é aqui, então, Léo? Esse aqui é o Parque das Fragranças e tem um cheiro de rosa. Tem. Tem um cheiro bem gostoso aqui. Dá pra sentir. Aqui não tem mais nada, mas antigamente, em 1864, numa guerra civil americana, aqui nesse lugar, era um barraco aqui que guardava os soldados americanos. Eram quatro imensas americanas que estavam aqui. Nós estamos aqui esperando pra fazer um passeio assombrado com um guia que conta a história da cidade e conta a história dos fantasmas, por ser uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos e da Geórgia. E aqui no prédio onde nós estamos, que era uma cervejaria, é um dos mais assombrados. Ele disse que nós vamos entrar ali e ele vai mostrar pra nós e disse que lá em cima é muito calor porque não tinha ar-condicionado, não tem ar-condicionado lá em cima. Aí ele vai dar uns leques pra nós lá. Tá muito calor hoje. Você pode se tornar um sivana ghost hunter. Você pode se tornar um sivana ghost hunter aqui. Você pode se tornar um sivana ghost hunter aqui. Como é que? Então, eu sou Jody e eu vou repetir isso até o 6. Se você quiser me saber, eu tenho um bevy de informação aqui. Places para ir, coisas para ir, coisas para ir, coisas para ir, alguma coisa para ir. Eu amo falar, porque 1820, como 2020, é um dos anos que você não vai esquecer, 1820 rolls in com a major fire, cleans out of the three-quarters of the buildings in the downtown area, that's not the big one. In the fall of 1820, people start to bleed to death out of their ears and their eyes and their nose and pretty much anywhere you can bleed. It took you about a week to die once you started bleeding. You can see him doing one toe over the door, one toe over the door, one toe over the door. By the time I got done, he was out front waiting on the stoop, waiting for us to get out. He goes, I was fine. I will not scare you away from Girl Scout, please. But again, I've got a lot of cool stuff to talk about. Ele contou um monte de histórias e coisas que aconteceram nos passeios aqui. Vamos lá. Aí eu subia, em cima, caminhando pela cidade. Beam em cima, caminhando pela cidade. In order to play guitar. Robert Johnson I'm referring to is a royal governor from South Carolina back in the day. But my friends, this is Savannah's oldest square. I mentioned a couple of times now, we were establishing 1733 as a British colony. Use 1730 of my place. A primeira vez que eles começaram aqui, eles começaram a ir lá, e aí ela está com um dos seus favoritos. Eles estão sentindo com um dos seus favoritos, porque Juliette Gordon-Lowe, no 1800s, estava em um curto. E eu acho que isso é meu favorito de história downtown, e meu favorito de história downtown não tem muito a fazer com Juliette Gordon-Lowe. É tudo sobre a mãe e a mãe dela. Juliette Gordon-Lowe's mãe era Nelly, e o pai dela era Willi. E a história era mesmo muito boa, acabou sendo a minha preferida também. E aqui os semáforos para pedestres falam, vamos ver se ele... E não é a voz do Leonardo dessa vez. Viu? Fala, wait. Wait. Seguimos andando, vamos para um cemitério agora. Ele falou aqui que aqui onde está fundado são os túmulos antigos, porque aqui se estendia até aquela linha amarela, e ali até a linha amarela também. A maioria embaixo da terra, essa aí são as altas, acima da terra. A maioria da terra é o margem, era o margem da terra. Então, o que você vai na terra, fica em frente, e a porta o margem, e tem três péssinhas. Three on the left, and three on the right. Six shelves total. So, you can have six people, six loved ones that have passed away. What happens when your seventh loved one has passed away? Well, you find out who's decomposed the most. Who has decomposed the most? There's a barrel, a centralized urn in the middle, and you scrape what's left of them down into that barrel, and you replace them with your newest loved one. So, you've got six in there, three on either side, and then maybe four or five inside of that barrel in the middle. So, again, that's another way that we put so many people in such a small space. Brazil's doing this as well. Yeah, it's a new thing for us, it's not a new thing, right? When you put it on... What's the name of that one? Urnã. No, when there are those houses that have one in front of the other one, family, take one that's already decomposed, and put the other one. And he was telling me that this is going to go down, right? That there's an opening there, and there's the bottom of the ground there. There's this upper part, but there's the lower part. So, she moved here, and it's a whole story. She fell in love with the wrong guy. As the ladies come downstairs and talk over, they start screaming because their underwear hangin' off the Christmas tree down. Again, that's the weird stuff that Anna likes to do. Oh, my face would go out of here. Oh, my face would go out of here. Our guide was very good and very cool. At the end, he asked for a photo with us, because we were the first Brazilian people who he guided me. Look what they found on the floor! And the worst thing is that we had to pass two of you, so... I thought it was $1, $1, $2, $2! When I looked, $50, $50! The worst thing is that there was no one. It was us who were in front of them. We even went back to see them. We're waking up here in the hotel with Edson, prepared to talk to the radio. Call him! He'll talk to us here, before we leave. Ah, let me tell you something. First, we saw a American. We passed by a American here. And then he stopped us and said, What country are we? We're Brazil! I'm comparing it to the city of Colorado, but here it is... A map of a pirate in the garbage. $500? I think Georgia is a place where people don't say much, and they deserve recognition. It's all in the car, It's all in the car, we made a check-out, and we're going to Charleston, South Carolina. you can leave thelara ones with no signature, we were able to relieve them by asking. Thank you.